Música Atualizada a nova planta de valores venais para a cobrança do IPTU de Porto Alegre. A lei aprovada pela Câmara no final de abril foi remetida ao Executivo e sancionada hoje pelo Prefeito. Três vetos a emendas voltaram para a nova apreciação da Câmara. Se mantidos, a nova regra já vale para o imposto de 770 mil imóveis na capital do ano que vem. Pelos cálculos da Secretaria da Fazenda, 19% dos imóveis passarão a ser isentos e 31% terão redução no valor pago. Mas a metade das residências imóveis comerciais e terrenos terão aumentos, alguns bem consideráveis, mas que serão escalonados nos próximos seis anos até atingir a nova alíquota de cobrança em 2026. A grande maioria dos porto-alegrenses e contribuintes que terão algum aumento, já em 2021, pagarão o valor definitivo. Ninguém vai ter mais do que 30% em relação ao que paga hoje. Mas lembrando que quem vai ter aumento é porque há muitos anos já deveria estar pagando por causa dos valores dos imóveis que aumentaram, mas não pagaram porque, obviamente, não existia lei e a planta só foi atualizada agora. Então a gente vai disponibilizar até o final do ano todos os valores do imóvel, quanto que ela vai pagar, eventualmente se vai reduzir, se vai aumentar para que ele possa não só se preparar, mas eventualmente, inclusive, quem não concordar com o valor, poder vir aqui na Secretaria da Fazenda e reclamar porque a gente vai estar preparado para recorrer e reduzir se realmente o valor do imóvel estiver acima do valor de mercado. Aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência com renda de até 3 salários mínimos e imóveis até R$ 400 mil poderão solicitar a isenção de IPTU. Na regra geral, residenciais e comerciais até R$ 60 mil terão isenção e os demais pagam alíquotas progressivas até 0,85% do valor venal no caso dos residenciais e 1% nos comerciais. Já os terrenos terão IPTU mais salgado, com tarifa também escalonada de 0% a 3%, dependendo da localização. 61 anos do Jardim Botânico de Porto Alegre. Uma programação especial começou hoje com oficina gratuita de cultivo de orquídeas e segue até sexta com poda de plantas, plantio de bromélias e compostagem. No domingo, o ingresso é 1 kg de alimento não perecível e a oficina é de jardinagem. O Jardim Botânico fica em uma área de 39 hectares, com várias trilhas e espaços de preservação de espécies nativas. Com a extinção da Fundação Zoolotânica, a manutenção agora está com a Secretaria do Meio Ambiente. As áreas das coleções estão sendo revitalizadas ou incrementadas para manter a missão de promover pesquisa e conservação. A gente tem coleções científicas que só se encontram aqui no Rio Grande do Sul, dentro do Jardim Botânico e no Museu de Ciências Naturais. Então, hoje a gente zela muito por esse patrimônio. A gente hoje trabalha com força total dentro das nossas atividades, retomando tudo o que a Fundação Zoolotânica fazia, até antes de todo o processo de extinção. E mantendo todas as atividades, visitação ao público, a gente acolhe o público muito bem, tem trabalhado na melhoria da infraestrutura do parque, inclusive, fazendo algumas parcerias para apoio, suporte de áreas deficitárias do parque, para que realmente a gente possa melhorar todo esse empenho que o pessoal dedicou há tantos anos. Hoje nós estamos fazendo aniversário do Jardim Botânico, nos seus 61 anos. Então, a gente está tentando reerguer essa casa que tem muito valor para a sociedade gaúcha. Em todas as áreas do estado, o tempo será chuvoso nesta quarta-feira. O dia terá temperaturas agradáveis e ficará um pouco mais quente em alguns pontos, como parte da serra. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Oscilação pouco maior entre 16 e 22 em Santa Rosa. E em Caxias do Sul, variação significativa, com os termômetros subindo de 18 para 27 graus.